Se o nenê tá chegando, tá perto de chegar ou se você tem criança pequena em casa, dá um olhado que tem de variedade aqui na passo a passo pra você. E além de tudo, olha, tem muita prestação de serviço. Imagina que você paga tudo em quatro vezes no cheque e no cartão. A vista tem desconto, você pode fazer a troca do enxoval. Caso o nenê cresça muito, perdeu alguma coisa, pode vir que eles trocam pra você. Aqui pertinho tem um estacionamento com super destonto também. E você tem uma condução que pega você, leva de volta da estação de lá dentro do metrô e também da estação luz de trem. Você pode vir, não precisa esperar o maridão, não precisa esperar a mamãe, não precisa esperar ninguém. Isso, é gratuito. Você liga pra saber o horário desse nosso veículo. Gente, é show, nota 10 e tem preços excelentes ali, olha. O bode regata, Liza. O bode regata saindo a R$ 1,90. Esse preço é muito bacana, isso aqui você usa muito? O bode regata em malha comprido com pezinho a R$ 4,90. R$ 4,90 e você tem um conjuntinho? O bode em malha com shortinho, é bode shortinho, R$ 4,90. Olha que precinho, pelo mesmo preço, Liza. Isso regata com três a R$ 4,90. Olha este preço, e pro seu bercinho, olha, você encontra aqui um kit de berço, oito peças, tem outras estampas, tem outras cores. Pode ser maior, né, Liza? R$ 35,00. Tá saindo a R$ 35,00. Agora, dá uma olhada o que tem de variedade aqui com relação aos plushes. Isso, nós temos a modinha. Fora a nossa fabricação, nós trabalhamos com tip-top noruega para os bebês. Olha que riqueza. E para a garotada, nós temos Marisol e Maule. Dá uma olhada na sua menininha num conjunto como esse. Não é uma coisa de louco, menininho. Tem um boné, tem muita coisa legal, então venha conferir, porque a Passo a Passo tem fabricação própria. É sempre tudo nota 10. Eles podem te atender de segunda a sábado, das 9 às 18. General Flores, 164 e ao 220, telefone... 6175. 220-6175. Passo a Passo, eu vou falar uma coisa para você. Com prestação de serviço, com condução, com troca, com isso tudo, Liza, só não vem se, sei lá... Ah, não, vai perder. Esperando você passar.